Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do capítulo 3 do Evangelho de São João e chegamos num versículo fantástico que é o centro de todo o Evangelho, trata-se do versículo 16, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênuo, para que não morra, não pereça todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Vejam, esse versículo resume o Evangelho, mas é importante nós meditarmos o que Jesus está dizendo. Bom, primeiro, vamos recordar que Jesus está aqui explicando para Nicodemus o que é necessário, o que é preciso fazer para se transformar e se tornar Filho de Deus. Aquela mutação, aquela transformação da água que virou vinho no capítulo 2, agora a transformação de gente condenada ao inferno em Filho de Deus que vai morar no céu. Jesus descreveu que foi por isso que o Filho desceu e foi por isso que o Filho subiu. Quando elevardes o Filho na cruz, ele atrairá todos, ele atrairá todos. Essa realidade do Filho que desce para nos levar juntos, tudo isso está claro. Agora, nós precisamos ser motivados para aceitar isso, porque, claro, se o caminho é a morte na cruz, se o caminho é nós, sim, conduzidos pelo Espírito de amor, mas sabemos que lá na frente existe a realidade que nós precisamos matar esse homem velho, essa vida velha para ter vida nova em Cristo, como, então, nós vamos fazer isso? Aqui, então, vem a mensagem do Evangelho, vem a boa nova da graça. Deus amou o mundo, Deus é amor, Deus é agape e esse amor divino, esse amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse amor eterno, esse amor que os três são, por pura liberdade divina, Deus resolve amar a sua criatura, e não somente, resolveu amar a criatura quando a criatura já o havia rejeitado, por causa do pecado, então, Deus ama o mundo e como é que a gente faz ideia desse amor? Deus amou tanto o mundo, aqui existe uma enfática no grego original, realmente Deus amou muito, de tal maneira, com tal ênfase, com tal profundidade, com tal grandeza Deus amou o mundo, como você avalia isso? Bom, Santo Tomás diz que a gente avalia o amor pelo tamanho do dom, pelo tamanho do presente, a grandeza do amor está na grandeza do dom, e o dom foi o Filho unigênito, ou seja, o Filho natural de Deus, ou seja, homo ússeos, da mesma natureza do Pai, Ele nos deu de presente, Jesus é um presente do Pai para nós, sim, deu o Seu Filho unigênito, deu aquele que é o Seu tudo, a Sua riqueza, então, essa realidade da doação de Deus já nos coloca aqui diante de uma grandeza enorme, mas, ainda não ficou claro, deu e o que nós vamos fazer com esse presente? Uma vez que a gente tem o presente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. E aqui está a grande, boa notícia, a glória, veja, a gente diz, Deus nos amou porque entregou o Seu Filho, mas também deve ser dito, Deus nos amou, Deus amou tanto o mundo que deu ao mundo a possibilidade de crer, sim, porque quem crer não perece, para que não morra, diz a tradução litúrgica, o verbo original não é tanto morrer como perecer, para não perecer todo o que nele crer, mas ter a vida eterna, ou seja, participar da festa de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor que Deus é. Como nós vamos fazer nisso? Crendo. Meu Deus, eu creio, isso não é fantástico? Gente, nós temos que rezar para que outros creiam, para que mais gente creia, essa é a maior manifestação de amor de Deus, o amor de Deus é que Ele deu o Filho para crer, para que nós criamos, para que nós tenhamos fé, a doação do Filho, a entrega do Filho é para nós, causação de fé dentro de nós, nós precisamos crer e essa fé nos une a Jesus, estamos na vida eterna, a fé é uma virtude que veio para nos colar com Jesus e é próprio do amor ser unitivo. Deus amou, essa iniciativa de amor de Ele querer se unir a nós, Ele quer se unir a nós e como é que Ele vai se unir a para nós, creia, e aí começa, você começa a ser contagiado por esse amor e transformado por esse amor, mas o primeiro passo e o canal de constante contato nessa vida é a fé. Meus queridos, você nunca parou para agradecer que você tem fé, que você crê, Deus amou tanto a mim que me deu fé. Queiramos que Deus alcance o objetivo do seu amor fazendo com que outros creiam, outros creiam, vamos, vamos falar, vamos dizer para as pessoas, como Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, Jesus encontrou Nicodemos e no encontro de Nicodemos, Nicodemos já sabia que Jesus vinha de Deus, que Jesus era um Mestre, mas aqui Jesus está dizendo que Ele é o Filho Unigênito, dado que Ele é o Filho Unigênito, para que você creia, Nicodemos, você que veio me procurar de noite, venha para a luz, venha para a luz, Nicodemos, você é tão importante, você é tão belo, você é tão bonito, você é tão super. Vamos lá, agradecer a Deus porque cremos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.